Boa tarde amigos, nosso canal do YouTube, nossos seguidores do Instagram, do TikTok Estou na frente de um lotaço de novilhas meio sangue Olha que lotaço, parem agora em setembro e novembro, grande parte delas, duas para dezembro e uma para janeiro Olha que lotaço, estão prende de embrião, meio sangue, sexado de fêmea Vem, olha aí, são quadrados de gordo Olha essa novilha mora, espetáculo de novilha Vocês que gostam do gado girolante meio sangue, essa é a oportunidade Levar o famoso dois em um, compra uma novilha e leva outra prensa de fêmea de merçangue Todos registrados Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo